Já estão valendo as novas regras para o financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal. O prazo de pagamento sobe de 30 para até 35 anos e os juros podem chegar a 7,8%. As novas regras não valem para financiamentos imobiliários já contratados e nem para os novos contratos feitos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Os detalhes estão na internet.